Oi gente, meu nome é Levi Salles e este é o meu canal. A receita de hoje é esse delicioso bolo de milho. Ele fica bem fofinho e molhadinho. Se vocês gostarem dessa receita, dêem o seu like, se inscrevam no canal e ativem o sino das notificações para ficar por dentro de todas as novidades do canal. Também, gente, me sigam nas redes sociais, vão estar linkados aqui embaixo na descrição, junto com os ingredientes dessa receita. Então, bora para a receita? Bom, gente, para a nossa receita eu vou estar colocando aqui no liquidificador uma lata de milho. Todas as medidas que eu vou estar passando aqui, eu medi com uma lata, só que eu vou deixar tudo linkado aqui na descrição para vocês e também vou pôr em gramas para vocês saberem quanto é que é. Aqui, gente, eu tenho uma lata e meia de açúcar. Aqui eu tenho, gente, duas latas de leite, utilizando o leite de arroz, mas vocês podem estar utilizando o leite de sua preferência. Aqui eu tenho meia lata de óleo, três ovos, uma lata de fubá, três colheres de sopa de amido de milho. Agora a gente vai estar batendo tudo isso, gente, e já volto com vocês. Agora, gente, a gente vai colocar uma colher de sopa de fermento, dá umas três ou quatro pulsadas só para incorporar na massa e depois é só levar em uma forma untada e enfarinhada no forno pré-aquecido a 180 graus por uma hora, gente. Bom, gente, aqui está o nosso bolo de milho. Ele já ficou pronto. Olha, ele fica bem macio, gente, e também bem molhadinho. Espero que vocês tenham gostado dessa receita. Deem o seu like, se inscrevam no canal e ativem o sino das notificações para ficar por dentro de todas as novidades do canal. Também me sigam nas redes sociais, vão estar linkadas aqui embaixo na descrição, junto com os ingredientes dessa receita. É isso, tchau, tchau!